Galera, nós estamos aí na semana da San Diego Comic Con que acontece na próxima sexta-feira onde teremos mais novidades de Mortal Kombat 1 ali, com revelação de personagens e tudo como a gente já viu, a gente fez vídeo aqui no canal inclusive falando sobre a Kelly Hu entre outras pessoas que estarão presentes ali no palco como o próprio Ed Boon, o Dominic Chancholo e muito mais e enquanto esse evento não chega meus amigos, o animador de rostos, o animador de faces da Netherrealm veio no seu Twitter e fez uma publicação bastante curiosa com relação a algo que esse novo jogo tem que ele gostou pra caramba e aproveitou a oportunidade pra poder responder algumas perguntas da galera e tiveram algumas postagens bem interessantes ali que eu quero trazer aqui pra vocês pra gente poder comentar e obviamente eu quero muito saber a opinião de vocês depois aqui sobre isso Saudações Delício Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né cara? deixa aí seu likezão, se inscreve no canal pra poder dar uma força pra gente pra que possamos chegar nos 100 mil inscritos e ativem o sininho das notificações é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá galera, sem mais delongas, deixa eu trocar aqui a minha tela pra gente poder começar a conferir esses tweets do Alex Bittner como vocês podem ver aqui no perfil dele, ele é o Senior Facial Animator na Netherrealm Studios e aí meus amigos, eu fui dar uma checada também no LinkedIn do cara e achei aqui ó, Alex Bittner, Senior Artist Animator Facial na Netherrealm Studios a gente descendo aqui pessoal, a gente pode ver que ele trabalha lá com a Netherrealm já há 5 anos e 4 meses daí, ele diz aqui o seguinte pessoal ó nesse primeiro tweet dele que depois geraram outros que ele acabou respondendo há muitas coisas pelas quais estou realmente animado para o Mortal Kombat 1 mas acho que finalmente decidi qual é a minha coisa favorita e acho que ninguém esteja preparado para o quão incrível é ou seja, basicamente ele tá dizendo aqui que ele escolheu um momento ou alguma coisa que ele tenha feito no Mortal Kombat 1 ali que se tornou seu trabalho favorito, por assim dizer a gente não sabe se é algo relacionado ali à história propriamente dito pode ser, eu acredito que seja, ainda mais que o trabalho de animação facial dentro do modo história é ainda mais robusto poder passar ali as expressões dos personagens, sentimentos e tudo mais ou alguma coisa que ele tenha participado, animado ali relacionado aos menus do game, fatalities, algo do gênero, entendeu? mas eu acredito fortemente que deva ser algo relacionado à história que a gente vai ver quando o jogo realmente lançar e aí pessoal, a galera aproveitou a oportunidade de poder fazer algumas perguntas para ele relacionadas ao que ele acabou de postar e aí o nosso querido Muggsy perguntou para ele o seguinte eu não tenho ideia do que isso poderia estar aludindo mas mal posso esperar para descobrir um belo dia cumprimentando o cara aqui e tudo mais e aí o Alex respondeu o seguinte para ele você não acreditaria em mim se eu contasse a boa notícia é que não é um segredo oculto nem nada então você com certeza descobrirá assim que o jogo for lançado então, isso daqui para mim reforça o que eu comentei agora que deve ser algo relacionado sim ao modo história algum momento ali que ele animou e tal que ele achou que ficou incrível pra caramba inclusive o nosso querido Ed Boon já comentou várias vezes ali em várias entrevistas né que o final desse treco vai ser uma loucura mas ele também pode estar fazendo referência a algum outro momento mas seguindo que nós temos mais alguns aqui para poder conferir agora nós tivemos aqui é um tweet que eu queria muito trazer para vocês e eu vou me lembrar disso daqui quando o jogo for lançado o The Scene pergunta para ele o seguinte animações oculares que estão no mesmo nível de Injustice 2 no modo história do Injustice 2 e aí cara, o Alex responde o seguinte acho que as animações do modo história do Mortal Kombat 1 superam Injustice 2 e MK11 e por que eu estou trazendo isso daqui? e é um ponto que eu vou me lembrar quando o modo história do jogo for lançado aí para a gente a versão final e tudo né porque vocês se lembram do primeiro gameplay que eles lançaram para a gente lá na Summer Game Fest onde eles mostraram para a gente um pouquinho da história do jogo né no react que nós fizemos aqui no canal a gente mencionou alguns pontos ali relacionados às animações e tudo que eles poderiam sim conhecendo a Netherrealm como a gente conhece a excelência com que eles trabalham e constroem seus modos histórias ali com as cutscenes e tudo eles poderiam sim fazer melhor nessas animações em termos de gameplay para mim o jogo está incrível está muito bonito e tal mas na história eu acredito que eles ainda possam melhorar e eu lembro que a gente conversando sobre isso eu comentei cara sobre ser uma versão mais antiga do jogo não a versão mais atual e que até o lançamento a gente poderia ver aí alguma melhora e aí meus amigos com base nesse tweet aqui do nosso querido Alex ele diz que as animações do modo história vão superar Injustice 2 e Mortal Kombat 11 e aí seguindo aqui que nós temos mais alguns tweets para poder conferir esse daqui também me chamou bastante atenção o Void mandou o seguinte mal posso esperar para ver o que você está mais animado para os fãs verem sobre Milena se puder dar uma dica ou algo assim e aí o Alex foi e respondeu pessoal ainda há algumas surpresas para Milena mas acho que estava mais animado com a revelação de sua nova boca estou um pouco chateado por termos estragado na abertura do Kombatcast mas tenho que admitir que funciona muito bem nela eu acho, pelo esse tweet aqui pelo que eu entendi tá pessoal se vocês tiverem entendido outra coisa vocês deixem embaixo nos comentários ele não curtiu eles terem revelado a boca da Milena daquela forma ali como foi no Kombatcast num frame bem rapidinho mostrando ela abrindo a boca com a língua mexendo e tudo eu acredito que ele queria que isso fosse mostrado em um outro momento talvez um trailer específico aí focando na Milena, na Kitana igual a gente teve o trailer dos Link Ways agora né um trailer focando na galera de Outworld entendeu e aí apareceria a Milena com essa boca nova dela e tudo mas o interessante que ele comentou aqui é nós temos ainda algumas surpresas para a nossa querida Milena e a gente já fez um vídeo aqui teorizando com relação a essa boca dela inclusive aqueles dentinhos que ela tem na ponta da língua que pode ser ali a causa da infecção da doença Tarkat para ela poder passar para mais pessoas e tudo então pode ser que talvez essa surpresa seja realmente isso né a criação de uma nova raça ali a partir da Milena não quer dizer que já não exista igual a gente comentou no nosso vídeo lá pode ser que tenham poucas pessoas que sobreviveram a doença Tarkatan e vivem isolados e tal e a Milena vai acabar por espalhar isso para muita gente para poder criar o clã dos Tarkatanos como a gente conhece é uma hipótese como nós comentamos lá no vídeo inclusive eu vou deixar o cardzinho passando aqui deste vídeo específico para vocês conferirem lá depois e deixar seus comentários sobre o que vocês acham a respeito disso bora lá seguindo que nós temos mais um aqui você já tem um Fatality favorito? ele já foi revelado? daí o Alex respondeu o seguinte minha gente não tenho certeza muitos deles são realmente bons então é difícil escolher um favorito há um que estou muito orgulhoso do que fizemos com ele mas ainda não foi revelado é, nós temos ainda 12 personagens aí para serem mostrados ainda do roster base com seus Fatalities além de que os personagens que já foram revelados eles tem ainda mais um Fatality que a gente não viu pois serão dois por personagem né além dos Camelfizers também que tem os seus Fatalities próprios então vamos esperar poder ver estou bem curioso e aí meus amigos por fim mas não menos importante nós temos aqui mais um tweet do Gitsenberg perguntando para o Alex o seguinte este modo de história é específico ou você está se referindo às animações de um personagem no jogo? essa pergunta foi feita com base no tweet que ele fez o primeiro lá que eu comentei né no caso do Alex bora ver as respostas dele aqui responder isso pode revelar um pouco demais como já era de se esperar né que ele fosse responder e aí o Gitsenberg mandou o seguinte desculpe por perguntar isso essa pausa de notícias quinzenais do MK1 me deixam morrendo de vontade de saber e aí o Alex foi e disse o seguinte rapaz tenho certeza que o que eles planejaram para Comic Con vai acabar com essa coceira para você ou seja ele basicamente afirma aqui para nós que nós teremos revelações bombásticas na Comic Con ali provavelmente mais um trailer de história porque nós tivemos o trailer dos Link Ways no último Combat Cast agora nós vamos ter a revelação do personagem que a Kelly Hu faz que nós estamos imaginando que possa ser a nossa querida Ashra e eles devem aproveitar o embalo revelando essa personagem dela né para já mostrar mais personagens e um pouco mais da história também visto que a temática do último foi os Link Ways agora eles devem trazer um outro trailer para a gente com uma temática diferente focando em um outro grupo de personagens que nós vamos acompanhar dentro desse modo história então rapaz essa Comic Con vai ser muito louca hein pessoal porque além deles discutirem um pouco sobre o Mortal Kombat 1 vamos ter trailer novo ali com revelação de personagens e provavelmente mais da história pelo que o Alex disse aqui e é bem possível também cara espero eu que eles mostrem um pouco mais também dos menus do jogo para a gente os outros menus que teremos porque nós temos ainda para ser revelado o novo modo que eles disseram que vai substituir a cripta que a gente ainda não faz ideia do que se trata né eu só sei que eu estou bastante animado meus amigos e nós vamos estar antenados aqui em tudo que vai acontecer na San Diego Comic Con inclusive devemos fazer a transmissão desse painel que acontece na parte da noite vamos agendar nossa live aqui eu acredito que não vai ter problema e aí nós vamos ver todos juntos esse negócio agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí pessoal o que vocês acharam dessas informações aqui que foram passadas pelo nosso querido Alex das animações desse game serem melhores do que o Injustice 2 e do Mortal Kombat 11 o que vocês acham que nós teremos ali na San Diego Comic Con também além dos outros tweets que eu trouxe aqui para vocês eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e novamente não se esqueçam de se inscrever aqui no canal poder ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos deixar o seu likezão aí nesse vídeo e ativar o sininho das notificações eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí pessoal até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto